Hoje pela manhã, nós recebemos aqui no estúdio a presidente da Associação Catarinense de Imprensa, a Débora Almada, que assumiu em novembro do ano passado. Eu gravei uma entrevista com ela, que a gente assiste agora. E é com muita satisfação que a gente está recebendo hoje aqui a Débora Almada, que é presidente da Associação Catarinense de Imprensa. Obrigado pela visita pra gente aqui. Tudo bem contigo? Tudo jóia, obrigada. Prazer também vir aqui, JP. Fazia um tempinho que a gente não conversava. Estou muito contente de conhecer. Obrigada pela receptividade aqui. Muito bacana. Como vai a Associação Catarinense de Imprensa? Olha, JP, a gente está trabalhando bastante. Essa diretoria, nós fomos eleitos em novembro do ano passado. Então, em novembro do ano passado, a gente já montou um time. Então, temos reuniões semanais, já lançamos campanha de valorização, já lançamos um prêmio, criamos projetos semanais, bate-papos virtuais, o Papo de Jornalista, que a gente faz toda quinta-feira, às sete e meia, no Instagram da CI, quem quiser acompanhar. Então, a gente está trabalhando bastante. Tivemos uma preocupação muito grande de fortalecer as regionais. Então, temos diretorias hoje, não só em Criciúma, mas em Criciúma com Andressa Fabris, mas também em Joinville, Chapecó, Blumenau, no Médio Vale ali, Itajaí, Laguna, acho que eu esqueci de alguma. Mas, enfim, temos diretorias regionais hoje muito fortes, muito atuantes, é um time bem comprometido. Então, eu estou muito contente. Eu acho que a gente, os nossos, o resultado do nosso trabalho, eu acho que está aparecendo bastante. As pessoas estão conseguindo valorizar, aumentamos o número de associados, a entidade recebeu novas, fizemos censo de jornalistas esse ano também. Então, eu estou contente. Eu acho que a gente está trabalhando direitinho. Queria fazer mais, mas também não dá para... Muito bacana. Para o grande público entender, o que é o papel da Associação Catarinense de Imprensa? A Associação Catarinense de Imprensa, ela é diferente do sindicato, que tem as suas atribuições, ela é uma entidade que promove o associativismo, a cultura, a confraternização entre os associados, a defesa da liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Esse, na verdade, é o principal pilar hoje. Hoje não, desde a fundação... Mas tornou-se muito importante nesse momento. É, não, assim, a gente esse ano, para tu terem uma ideia, esse ano nós fizemos, inclusive, um convênio com a OAB, com a Seccional Catarinense da OAB, indicamos dois jornalistas para a Comissão de Liberdade de Expressão para casos em que existe a fronta à liberdade de expressão. Então, esses casos, eles passam pela Comissão de Liberdade de Expressão da OAB, são analisados por advogados com a participação também dos jornalistas indicados, que são o José Augusto Gaioso e o Fábio Gadotti, aqui do Grupo ND. São os dois indicados, a comissão é muito atuante. Inclusive, a gente vai fazer uma live sobre esse tema na semana que vem, no Instagram da CI. Bacana. Débora, a mulher sempre foi... Infelizmente, a gente ainda está falando de empoderamento da mulher. Quero que logo a gente chegue numa circunstância em que isso não seja mais relevante e que seja da nossa rotina. Mas se fala muito em empoderamento da mulher. Mas na imprensa, a mulher sempre esteve empoderada. Na imprensa de Santa Catarina, do sul do Brasil, mas na Associação Catarinense de Imprensa, você é a primeira mulher em toda essa história a presidir a entidade, né? Sou a primeira mulher. Olha, sabe-se que esses dias eu estava lendo uma reportagem que mostra que, de fato, as mulheres são maioria na imprensa, mas elas nem sempre são a maioria em cargos de liderança das redações. Interessante, né? Então, a luta tem que acontecer todo dia. Na diretoria da CI, a gente tem muitas mulheres, mulheres fortes, empreendedoras, né? Então, a vice-presidente, a Lucelena. A gente tem o Bedim, mas tem a Lucelena. Nós temos o exemplo aqui em Criciúma. Temos a Denise e temos a Andressa Fabris aqui em Criciúma, que é a cara da CI aqui. Então, assim, a gente... As mulheres realmente... Ah, merece, né, JP? É. Merece, né? Sem dúvida nenhuma. A gente trabalha tanto. Ô, Débora, essa questão de liberdade... Só voltar um pouco na questão da liberdade de imprensa. Nesse momento de liberdade de expressão, está se discutindo isso muito. Nós ainda não tivemos problemas aqui em Santa Catarina? Ou já tivemos? Não, mas a gente teve... A gente tem problema em tudo que é canto, né? JP, eu acho que, assim, nunca houve tantos ataques à imprensa como nos últimos dois anos. Isso aí não sou eu que estou falando. Quem sabe a minha manifestação já esteja acostumada com uma nova realidade? A imprensa ser atacada a todo momento? A imprensa ser atacada. Porque não são só ataques físicos, agressões físicas, né? Ataques verbais. Então, hoje a gente tem aí uma loucura também na internet. Então, assim, existem vários levantamentos que mostram que no Brasil cresceu assustadoramente o número de ataques à liberdade de expressão, número de ataques a jornalistas, principalmente jornalistas mulheres. Ah, mulheres, né? Tem um estudo da FENAG que mostra isso. Eu estou pensando agora, o que eu acabo de te perguntar, me parece já acomodado com essa situação? Deveria estar... Eu deveria estar mais incomodado com os ataques que a gente recebe, né? É que, de fato, os ataques, eles têm sido tão frequentes que eles... Às vezes a gente parece que está normalizando, né? Mas, de fato, eles... A gente precisa lutar muito. A CI, ela procura sempre mostrar que está atenta, se coloca sempre à disposição para ajudar. Eu sei que os sindicatos jornalistas também têm um trabalho nisso, a FENAG também, a ABRAG. Hoje, todas as entidades, elas perceberam que elas precisam criar uma rede de apoio ao jornalista, né? O jornalista, ele está muito vulnerável, principalmente nos últimos anos aqui no Brasil. Então, isso é um assunto que é realmente... É o principal tema hoje das entidades que congregam a imprensa. Não tenha dúvida. Débora, você traz uma boa notícia para os jornalistas. Tem que dizer que a Associação Catarinense de Imprensa está colocando aí uma cerejinha no bolo da nossa atividade diária, né? A gente lançou, faz uns 30 dias aí, o prêmio de jornalismo, né? O prêmio ACI Ossesc, patrocinado pela Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Esse prêmio é o primeiro prêmio da história da entidade, que vai fazer 90 anos no ano que vem. Então, a gente nunca teve um prêmio nosso. A gente apoia o prêmio Fiesc, da Federação das Indústrias, mas o prêmio da ACI a gente nunca teve. Então, a gente lançou, depois de um longo estudo, uma comissão específica que foi criada, né? Para estudar melhores regras, benchmark e tal. Então, hoje a gente tem um prêmio que vai distribuir mais de 73 mil reais em dinheiro para as melhores reportagens. Então, o objetivo do prêmio é premiar, valorizar o repórter, a pessoa que está na rua, na linha de frente da notícia. Então, não tem, não importa sobre o que seja, a reportagem pode ser de polícia, de geral, de Covid, de comportamento, de negócios, de economia, de inovação, startup, tem de tudo, cultura. E a gente tem apenas uma categoria especial de cooperativismo, né? Que é para prestigiar o nosso patrocinador. Afinal de contas, o patrocinador tem que ter alguma contrapartida. E essa categoria específica de cooperativismo. Mas é um prêmio que não tem tema, ele não é temático, né? A gente está num trabalho aí, acabamos de fechar o júri, o júri incrível de pessoas, assim, muito renomadas, pessoas do Estado, pessoas de fora de Brasília, de São Paulo, Rio de Janeiro, de fora. Então, assim, a gente tem um time, assim, muito grande. É muito fácil inscrever a reportagem. Basta entrar no site da CI, casadojornalista.org. É tudo pela internet, você cadastra, faz o upload das matérias ali, é muito fácil. Então, a gente está muito feliz e otimista que a gente vai ter grandes reportagens para premiar. Te parabenizar pelo trabalho. Obrigada. Sensacional, um desafio interessante que você assume. E dizendo que a gente está muito feliz em receber a presidente da Associação Catarinense de Imprensa aqui no Estúdio do Balanço Geral, em Criciúma. Obrigado. Muito obrigada, parabéns pelo teu trabalho e pelo trabalho do Grupo ND também. Grande profissional. E também um abraço à Andressa Fabres, que é a nossa vice-presidente da Associação Catarinense de Imprensa aqui no sul do Estado. Legenda Adriana Zanotto